Bom dia! Muito bom dia, muito bom dia você da nossa telespectadora. Muito bom dia, Márcia Lajmar. Bom dia! Querida, a bela e a fera. Tá tão bonitinha os cabelos. Hoje, na terça-feira. É, Luan escovou direitinho o teu cabelo hoje, tá legal. É, é o Jimmy Neutron, né? Jimmy Neutron. Desde que as crianças... Porque ele é muito inteligente. É, na igreja falaram assim, tio, o seu Jimmy Neutron, né? Yes! 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 Vamos mandar beijos? Vamos! Esse beijo que tá aqui é seu? É seu! Alberto Freitas? Isso! Alberto Freitas do Japim! Japim, meu reduto! Um grande beijo pro Alberto! Coraçãozinho pra você! Tem o beijo também da dona Raia, que mandou pro Emerson! Tem o vídeo dela aí, gente, que ela mandou um beijo, que é aniversário da neta dela, né? Cadê a dona Raia? Deixa eu ver. Coloca a dona Raia aí, gente, tô nervosa com a dona Raia. Eu te admiro muito. Ai, graças a Deus. Eu gostaria que você mandasse um amor bem forte pra minha neta, que fez outro 19 anos. Te adoro, fica com Deus, que Deus te abençoe e amém a vocês todos, tá? Obrigado, dona Raia! Isso é pra ele! Isso é pra mim! É pro Emerson, não é pra Márcia, é pro Emerson. É, um beijo, dona Raia, gente, sim, obrigado pela sua audiência também, pela sua participação e um beijão pra sua neta. Queria ver a foto da neta, né? De 19 anos. De 19 anos, parabéns, que Deus lhe abençoe cada dia mais. E Márcia, quero também mandar um beijão pra Laurian e Kizi. Elas são lá do bairro do Nova Esperança. Linda, né? Assiste o programa, manda um beijo pra você, viu? Um beijo, Laurian e Kizi. Um grande beijo pra você. Tem mais um beijo também, mas acho que não deu tempo de puxar a foto, né? Que a Vanessa tava reclamando comigo aí, que tem que puxar. Olha, hoje é aniversário da minha tia! Olha aí! Olha, eu peço, eu ligo pra essa pessoa que é a filha, que é a Natália, ela é minha prima. Aí eu falo, Natália, manda um beijo, manda a foto da tia Aristeia, porque hoje é aniversário dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela praticamente cuidou de mim em Goiânia, né? A Natália, que também é goiana, eu nasci em Goiânia, mas vim pra cá pro Amazonas com oito anos, ou seja, ontem, né? Foi praticamente ontem. E a tia Aristeia tava lá em Goiânia, quando eu vou me meter, pra poder cuidar de mim. Então eu tenho um carinho maravilhoso pela tia Aristeia. E a Natália eu carreguei no colo. A Natália, por isso a Natália tem? A Natália tem 28, eu tinha dois aninhos, quando eu carreguei a Natália no colo. Família bonita, né? Família linda, né? Como é que é, hein? Hã? O Jonathan, não senhor, que o Jonathan é a maior furada. Jonathan, não. Pra Natália, não. Jonathan, pra Natália, não senhor. Não, mas a Natália é bonita, viu? A Natália é linda, é por isso que eu não vou mostrar pro Jonathan. Jonathan, não tem nada que conhecer a Natália. Entendeu? Ai, olha, olha o Emerson. Olha, bota aqui pra mim. Olha o Emerson, olha o Emerson. Não. Ela já tem namorada. Azul, bonita. Ela tá com o peguete, ela tá com o peguete. Tchau, Miss Téia, te amo. Um feliz aniversário, muita alegria, muitos anos de vida, depois eu te ligo, tá? Eu espero que a Natália grave e mande pra senhora por WhatsApp, porque eu avisei pra ela. Beijos. E beijos também pra todo o Amazonas, você que assiste a programação da TV em Tempo e também o programa agora nos quatro cantos da cidade de Manaus. Aquele abraço e muitíssimo obrigado pela sua companhia todos os dias aqui no programa agora. O que é que tem agora? Isso. Nosso agora premiado. Porque a gente, além de fazer o programa com muita informação, com muita notícia, a gente também traz prêmios pra você que tá aí do outro lado. Então hoje a gente tem o nosso agora premiado. Posso ir lá? Só vou quando autorizar, hein? É pra ir devagar. Vai devagar a marcha, né? Vai falar dessas novidades, desses lançamentos, esses lançamentos maravilhosos que tem na Três Elefantes. É, obrigada, hein, Emerson. Carol? Isso. Carol trabalha lá na Três Elefantes? Exatamente. Vai um pouquinho mais pra lá sim, pra gente poder mostrar tudo que tá aqui. A Giane está na casa, mas a Giane está se arrumando, né? É. Carol tá toda arrumada, né? Essa maquiagem toda na Três Elefantes, né, Carol? Exatamente. Hoje a gente vai mostrar os produtos da Playboy, é? Exatamente. São legais? As paletas são ótimas. De alta cobertura, de alta cobertura, 100%. Estamos vendendo muito. Agora, me diz uma coisa, esse teu cabelo é igualzinho da Valente, né? Daquele desenho, só falta enrolar. Exatamente. Mas a gente faz um babyliss e fica lindo. É que eu adoro o cabelo enrolado, gente. É impressionante. Meu cabelo é liso que chega a dói. Aí eu adoro enrolar, mas é lindo o teu cabelo. Obrigada. Você também é linda. Obrigada. Sabe que a gente elogia pra ver... Mentira. Você que é linda. O que a gente encontra lá na Playboy? A gente encontra... Várias paletas, sombras. Olha só, gente, essas sombras. Muito show. Tem um pouco de paletas, blushes, iluminadores, delinhador. Temos também o batom, que é um brilho, gloss. Tudo. Tem um brilho espetacular. Sabe o endereço direitinho das duas lojas? Lá no centro da Guilherme Moreira e lá no Vieira Alves Mall, que fica aqui no Vieira Alves, tá? Na Avenida Rio Mar, número 429. Lembrando que você pode fazer a sua encomenda também pelo 993 13 8567, que a Três Elefantes, ela fornece tanto pra capital quanto pro interior do estado. Agora o Emerson tava mandando beijo aí pros municípios do interior, pra todo o nosso estado. Você que tá recebendo o sinal da TV em tempo, pode ter as maquiagens da Três Elefantes, que são produtos maravilhosos. Maybelline, tem a Playboy, tem Vult, todos os produtos que, inclusive, eu uso aqui no camarim da nossa TV e uso também na necessária lá de casa. E você fica super linda, toda maquiada. A gente já é bonita, mas com maquiagem fica mais bonita, né, Carol? Com certeza. Tem pra todo preço, é todo acessível. Bem acessível, os preços são ótimos e todos os produtos que você quiser, você encontra lá na Três Elefantes, tá? Lembrando que a gente tem um super kit pro nosso agora premiado, que tem cílios aqui, olha, tem perfume. Que mais que tem? Fio a fio, primer, pincel. Prime, pincel, cílio fio a fio, ou seja, um super kit pra você ficar caprichada aí no visual, viu? Pra dar aquela melhorada no visual. 3, 3, 0, 7, 39, 50. Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Só se eu quiser, mas eu quero. O quê? Repita! Eu quero, vou repetir. O quê? Importadora agora, só repito se for agora. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Talvez o Ricardo tá inserido, né, Emerson? Demais, hoje ele tá que tá, né? Tem notícia aí do nosso jornal, né, Emerson? Temos sim. Obrigado, Marcinha. Se você quer ficar bem informado, pagando poucos, em minhas mãos aqui está o nosso Jornal em Tempo. Começa um dia muito bem informado. Apenas 50 centavos você tem esse jornal. É pra você, olha aqui, ó, as informações do Brasil, de Manaus, da capital. E, ó, oportunidades, olha que bacana, essa notícia é muito importante, oportunidade de emprego. Isso mesmo. Então, vá numa banca, vá perto aí da sua casa que você vai ter esse Jornal em Tempo, que tem notícias da cidade, do interior, tem notícias do Brasil e notícias do mundo. Fique bem informado, pagando poucos, só 50 centavos, você tem esse Jornal em Tempo, tudo agora. E você também pode acompanhar todas as informações pelo nosso portal, que é o www.entempo.com.br. Isso mesmo, as informações em tempo real. Vamos aos destaques do nosso programa da comunidade de hoje. A gente preparou um monte de destaque, tem polícia, tem comunidade, pra você que está acompanhando o nosso programa. E a gente já começa o nosso destaque de hoje, trazendo notícias do nosso interior. Grávida de seis meses, é degolada em Tefé. A mulher teria envolvimento com o tráfico de drogas e foi vista pela última vez na companhia de dois desconhecidos. Minutos depois, o corpo dela, tempos depois, o corpo dela foi encontrado nessas condições. E a gente vai trazer esse destaque no nosso programa de hoje. Que mais notícia de polícia, homem de 47 anos, filho de um policial militar aposentado, é executado com quatro tiros na casa da família na Zona Norte. A polícia suspeita que a morte tenha sido encomendada. Foi sendo encomendada, por que a polícia já tem essa primeira suspeita? Porque o homem não tinha nenhum envolvimento com criminalidade. A gente fala aí de um policial militar aposentado, pode durante o labor, durante o trabalho, ter causado algum tipo de inimizade, né? Ele que é filho desse ex-policial militar aposentado. Não se sabe se foi o envolvimento ou se essa morte pode ter sido por causa de alguma investigação, alguma prisão que o pai pode ter realizado, né? Enquanto estava na ativa, não se sabe ainda. Mas a polícia está investigando para tentar chegar às circunstâncias desse homicídio. Vamos fazer também. Esse ex-presidiário de 23 anos já é executado com cinco tiros de pistola .40. Foi na zona leste da capital. Ele acabava de sair de uma loja de roupas quando foi emboscado e assassinado. E também no programa da comunidade tem denúncia da comunidade e hoje vem dos pais de uma escola municipal. Eles precisam, preste atenção, eles precisam carregar os filhos para não chegarem na aula sujo de lama. Absurdo e vergonha. Aí essa escola é num ramal? Essa escola é num município do interior? Onde não tem infraestrutura é aqui na capital. Nós estamos falando da cidade que foi sede da Copa do Mundo, da cidade que foi sede das Olimpíadas, de uma cidade que os pais precisam carregar os filhos para colocá-los limpos dentro da escola, porque se eles forem andando, eles acabam com a farda. E principalmente hoje que caiu essa chuva agora pela manhã, na cidade imagina só como é que está esse bambolê aí, hein? É, a gente vai trazer também hoje no nosso programa da comunidade, Polícia Federal deflagra a Operação Elemento 79. A operação acontece aqui no Amazonas e em mais quatro estados. E o objetivo é desarticular uma quadrilha que lucrou mais de 30 milhões de reais com a venda ilegal de ouro. Nesse momento está acontecendo a coletiva da Polícia Federal. Você está acompanhando imagens aí ao vivo, o Juscelio Paiva está lá na sede da Superintendência da Polícia Federal e vai trazer outras informações para você que está acompanhando o nosso jornal, o nosso programa agora aqui. E a gente vai trazer outros detalhes para você dessa operação que aconteceu tanto aqui no Amazonas quanto em quatro outros estados. Chega mais, liga, participa. Chega, chega mais porque agora chegou o programa da comunidade com todas as notícias para você ficar bem informado aqui na TV em Tempo. A gente já está no ar. 11 horas e 8 minutos, você que está aí do outro lado. Olha só, a gente começa aqui rindo porque tem uma boa notícia, viu? Cada vez mais a tecnologia vai ajudando a gente a ter menos papéis em mãos aí, menos possibilidade de perder os nossos documentos pessoais. Já está valendo a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento pode ser usado no lugar da Carteira Nacional Impressa, da CNH Impressa. A gente vai acompanhar agora, Emerson, a reportagem do Fred, porque acontecia muito da gente perder a carteira ou mesmo ser roubado, né? E ficava sem o Documento Nacional de Habilitação, o que era um problema em relação às blitz, né? É, e um outro detalhe também, na hora de você sair de casa, às vezes você esquece a carteira, mas o celular não. Então, você vai ter em mãos a sua carteira. Tem gente que esquece o braço em casa, mas não esquece o celular. Vamos lá, são 11 horas e 9 minutos, vamos acompanhar a reportagem. A novidade vale para quem tirou a CNH de maio do ano passado para cá, por causa desse código digital aí, no verso do documento, chamado de QR Code, que identifica a habilitação do condutor. Aqui no Amazonas, mais de 200 mil motoristas já tem a Carteira Nacional de Habilitação com o código digital. Agora, essas pessoas vão precisar informar ao DETRAN o e-mail pessoal e o número de telefone celular. Isso vai precisar ser feito pessoalmente aqui na sede do órgão ou em algum anexo do Departamento de Trânsito do Estado. Só a partir daí, o condutor vai acessar o site do DENATRAN, seguir passo a passo o preenchimento dos dados pessoais e, por último, ativar o documento digital. O procedimento é complexo mesmo. Ele pode ir direto no site do DENATRAN, fazer o cadastro dele, depois ele recebe um link no e-mail dele, clica nesse link, faz a ativação, insere alguns dados da CNH em cédula, que é o código RENASTE, o código de segurança, ele vai criar um código de ativação. Ele vai baixar o aplicativo no celular dele, vai colocar o código de ativação, criar uma senha e aí ele vai poder usufruir da CNH digital. Pois é, baixar o aplicativo CNH digital é o último passo. Aí, é só informar, login e senha. Tanto trabalho pode valer a pena, como abrir mão de andar com o documento impresso. Geralmente, você esquece uma CNH e você tende a digital, não há problema nenhum. O documento é igual. Vai servir a validade jurídica dos dois documentos, são os mesmos. A CNH digital já está valendo. Para quem não tem o documento com o QR Code, é preciso esperar a renovação. Ou então, procurar o órgão para tirar uma nova via já com o código digital. Olha, por exemplo, a minha carteira, eu, se eu não me engano, eu renovei em 2016. Foi em 2016, ou bem no início de 2017, ainda não tem o QR Code. Aí a gente entrou aqui numa disputa, eu comecei a ver as carteiras de todo mundo e peguei a carteira de Elinilza. Está aqui a carteira de Elinilza, novinha, ela não sabe que eu peguei a carteira dela. Claro que eu peguei com testemunhas, para ninguém ver os 5 mil reais que estavam dentro da bolsa dela. Eu não peguei o teu dinheiro, tá, Elinilza? E os dedos ali? Esse dedo é para esconder a filiação, porque ninguém vai lá perturbar a mãe e o pai da Elinilza. Aí a gente está vendo aqui a Elinilza, olha a foto da minha cara, muito parecida a foto, por sinal. E aí a gente abriu aqui, olha, a carteirinha da Elinilza, está aqui o QR Code da Elinilza. Da sua deusa, da deusa da sua vida. Ela está me chamando desconfiada, gente. Peguei com o testemunho da Vanessa, tá? E o meu não tem nada aqui, né? Não tem nada, tá? Porque a minha carteira é uma carteira, assim, antiga e tal. E ela tirou agora, está quentinha, saiu do forno em novembro. E foi a partir de maio, né, do ano passado, né? Quem tirou essa carteira por renovação. Ela tirou a carteira dela aqui, olha, a primeira habilitação, novembro de 2017. Ela disse que só não tinha comprado o carro ainda porque ela não tinha habilitação. E agora ela já está providenciando o carro para dar carona para todo mundo. Vai virar lotação o carro dela. Porque o que importa é que a gente pegue carona. Entendeu? E para você que não tem esse código aí na sua carteira mesmo... Vai ter que esperar renovar. É, renovar. Ou você pode entrar no site mesmo do Detran e fazer todo o procedimento como o diretor explicou aí para você, né? Então acessa lá o site do Detran para você ter maiores informações e se cadastrar também e facilitar, gente, a sua vida. Facilita e facilita muito. São 11 horas e 13 minutos. Quem chega aqui agora na tela do nosso programa da comunidade é o Valdir, que tem um recado do hipermeno para a gente. Estamos de volta para falar do hipermeno nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por 100 reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar hipermeno e ela não regulava. Depois que eu passei a tomar o hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés não podiam nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o hipermeno, aí aliviou. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por 100 reais. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Eita, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Bom dia para você que está aí chegando agora no nosso programa da comunidade. E está se perguntando o que eu vou fazer da vida. Estou sem trabalho, não sei o que eu vou fazer. Vou te dar uma super dica. Que tal trabalhar com beleza? Que tal trabalhar com cabelos, né, Léo? Estou recebendo aqui o Léo Menezes, que é coordenador do curso de aperfeiçoamento em colometria. E também corte cabelo, não é isso? É verdade. Muito bom dia a todos aí, telespectador. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente, aqui é um mercado que cresce a cada dia, a cada momento. E Manaus, realmente, está de parabéns, né? Recebendo mais uma instituição filantrópica. Trazendo o que tem de melhor no mercado hoje, que é a nível empresarial, comercial, que é o curso de imagem pessoal. Um curso que leva aqui várias formas desse trabalho, né? De você conseguir uma fonte de renda em pouquíssimo tempo, com uma alta tecnologia voltada da Europa, que nós estamos trazendo para Manaus essa novidade. Essa tecnologia que você fala é de dar cor ao cabelo, é a colometria. Exatamente, a colometria, aonde você vai fazer um patinado em 40 minutos, nunca vi isso antes no Brasil, né? E hoje nós temos essa tecnologia, em 40 minutos eu deixo você louríssima, toda platinada. Platinada, não me tente. Não me tente, não seja tentada, porque senão eu vou ficar tentada a fazer. Já está convidada do nosso palco, viu? De vez em quando eu faço um louro lá com o Messias, faço um lourozinho com o Marcel também, meu amor da minha vida. E olha, você que está aí do outro lado sabe o seguinte, toda profissão tem dificuldades, né? Então é muito importante que você tenha aquele olhar no futuro. Hoje em dia todo mundo está querendo ser atendido em casa, está querendo ter o conforto lá. Então essa é uma oportunidade. Por exemplo, para quem está em casa assistindo a gente, não tem salão de beleza, mas vai ficar apto, por exemplo, atender as clientes em casa. Sem dúvida alguma, você que busca uma oportunidade, esse é o momento, né? Você que está desempregado, você que tem a partir de 3 anos de idade, está liberado a fazer um curso livre, procura a nossa unidade no Vieira Alves, né? Ali na rua G com a rua H, bem perto do Semon, no Vieira Alves ali, né? Na Acre. Você vai encontrar vários cursos. Pega a Acre, tem o Semon, é na rua G com a rua H. Fica em frente ao Semon. Fica em frente ao Semon. Então é na Acre. Na rua H. É na rua H que fica bem em frente ao Semon. Então você pode dobrar à direita, Semon é mão única, você tem que vir pela Maceió para poder subir. E lá você vai poder fazer o curso de cabeleireiro, de manicura, de podola, de maquiador, de massoterapeuta, né? Desargo de sobrancelha, alongamento de cílios, enfim. Todos os cursos direcionados à imagem pessoal nós temos aí com alta tecnologia e alta qualidade. Que show! E uma equipe de profissionais para ensinar isso tudo para todo mundo? Todos preparados pela nossa equipe, com o objetivo de trazer o que tem de melhor no mercado da cosmetologia e do ensino para essa categoria de imagem pessoal. Telefone para contato é o 994-319162, está aí na tela para você ficar informado, 98164-1091. Amanhã também começa outro curso, curso de barbearia, é? Amanhã, a partir de 13 horas, na nossa unidade no centro, vai estar iniciando o curso de barbeiro profissional com o nosso Henrique, né? Henrique Bente, um dos caras mais qualificados hoje no Amazonas, com essa capacidade de levar o que tem de melhor para o nível da barbearia. E você é o nosso convidado. Corra, que ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula. Olha, desde o surgimento dos metrossexuais, não sei o quê, aqueles caras que se cuidam, são heterossexuais, é importante que se diga, são heterossexuais, mas são homens que são extremamente vaidos, que gostam de fazer um desenho legal na barba e tudo, não tem mais essa história de o homem não ficar em casa fazendo a barba, não. Não tem desculpa, não tem desculpa. É regras agora. O homem tem que cair, não tem para onde correr, não. E é legal, viu? Olha, macharada, é legal porque as barbearias de hoje tem cerveja, tem futebol, tem todo um... tem sinuca, o cara vai para lá e se diverte. Aí eles vão entender por que a gente se divertia tanto no salão. Porque tem homem que vai para a barbearia hoje em dia, ele não quer mais sair de lá. E a gente se divertia. Reforça o convite de Marmo Léo. O mais interessante é que é um espaço para homem, né? Mulher não entra. Mulher não entra. É verdade. É proibido para mulher. Então você, que ainda não conhece essa modalidade, você tem vários barbeiros nas cidades aí, vários alto nível, que você precisa conhecer. Vale a pena você mudar de vida, mudar de estilo. E aqui, agora, está a nossa oportunidade. Obrigada, Léo. Nós te agradecemos. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 18 minutos, não perde o tempo, não, e já se inscreve logo, está aí os telefones, está aí os contatos. Obrigada, Léo Menezes. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Quero mandar um beijo para a Gênesis, que está aqui filmando tudo. Beijo para os filhotes, tá? Quem vem agora na tela trazendo um recado para você é o nosso querido Emerson. Isso mesmo, Márcia, amanhã é quarta-feira, toda quarta e sexta, e nós temos o quadro Na Minha Casa Agora, com muitos cremes da loja de variedade Salmo 91. E o bairro escolhido de amanhã, quarta-feira, ao vivo, é o Armando Mendes, na zona leste da capital, não é isso, Luan? Então amanhã estarei no bairro Armando Mendes, ao vivo. Então você que mora no bairro Armando Mendes, por favor, vai na nossa página, vai no Facebook, digita lá, deixa lá o seu endereço, o nome da sua rua, quem sabe nem a sua rua que vai ser escolhida, e o vizinho da direita e da esquerda também ganha os prêmios da loja de variedade Salmo 91. Então amanhã, amanhã é tudo nosso, lá no Armando Mendes. Márcia, é tudo nosso. Tudo nosso, é tudo meu, inclusive as canetinhas. 11 horas e 19 minutos, bem-vindo para cá, Emerson, que a gente vai para o intervalo rapidamente e daqui a pouquinho você vai conferir a operação Elemento 79. Elemento 79, na tabela periódica, é o ouro. E a gente vai trazer para você a operação da Polícia Federal, que acontece tanto aqui no Amazonas, quanto em mais quatro estados, e o objetivo é desarticular uma quadrilha que lucrou mais de 30 milhões de reais com a venda ilegal de ouro. É daqui a pouquinho. É já, já, no programa da comunidade, não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí